Recife é o chão da infância e juventude deste homem que, adulto, tem vivido permanentemente fora do Brasil em função de sua atividade como diplomata. Distante, ele contudo está sempre presente, como presente está o seu nordeste na poesia que faz, João Cabral de Melo Neto. Dele partiu o grito de alerta que influenciaria decisivamente a nova poesia brasileira em seus rumos vanguardistas. A sua própria ótica, como é que o senhor faz o retrato de João Cabral de Melo Neto? Olha, isso é a pergunta mais difícil que você podia me fazer, compreende? Em primeiro lugar, porque você conhece minha poesia e você vê que ela é uma poesia que que nunca, na qual, quer dizer, eu nunca falo de mim mesmo, compreende? Quer dizer, o Hélio dizia que a poesia não é a expressão da personalidade, mas a fuga da personalidade. E eu tenho a impressão que isso acontece comigo, de forma que eu não tenho uma consciência assim, compreende? Quer dizer, tenho consciência de mim mesmo como homem, mas eu sou um homem como outro qualquer, compreende? Agora, como escritor, compreende? Quer dizer, a ideia que eu faço de mim mesmo, compreende? Está nos meus poemas, compreende? Quer dizer, talvez a pessoa somando tudo o que eu digo a respeito de coisas e de situações e de outras coisas, compreende? A pessoa possa ter uma ideia de mim, compreende? Agora, como ser humano, eu tenho a impressão que eu sou como homem. Não sou nem melhor nem pior que os outros. O senhor seria capaz de explicar o processo de gestação e nascimento do poeta João Cabral de Mello Neto? Bom, isso é uma coisa muito engraçada, compreende? Porque eu nunca, quando eu era adolescente, comecei a me interessar por literatura, compreende? Eu não comecei me interessando por poesia. Eu comecei me interessando, sobretudo, pela crítica, né? Eu sempre me considerei... O meu ideal sempre teria sido ser crítico, compreende? Mas acontece que eu, com 17, 18 anos, eu sabia que eu não ia ter cultura para me dedicar à crítica literária. De forma que, então, descobri a poesia e comecei fazendo poesia e até, vamos dizer assim, até que chegasse um dia em que minha cultura permitisse fazer crítica literária, compreende? E por isso é que eu tenho a impressão, que você repare bem, que o traço principal de minha poesia é o espírito crítico, compreende? Eu me considero, compreende? Quer dizer, um crítico que faz poesia, compreende? Ou seja, por exemplo, o meu último livro, Museu de Tudo, né? É mesmo uma tentativa, assim, de fazer uma poesia crítica. Você repare que o livro fala sempre de autores, de pintores, de... Compreende? Quer dizer, é uma tentativa de fazer uma poesia... Pois é, essa coisa que o coactor chamava de poesia crítica, né? E os seus poemas como nascem? Mas é muito difícil dizer, porque cada um nasce de uma maneira, né? Compreende? Quer dizer, muitas vezes um nasce de um ato de vontade, outra vez é uma ideia que ocorre, compreende? Quer dizer, mas em todo caso eu não tenho nada do poeta inspirado assim, compreende? De que de repente tem um estalo, dá um estalo nele, ele senta e faz o poema e o poema sai pronto, compreende? O poema é um negócio que muitas vezes leva anos para ser feito, compreende? Porque muitas vezes eu anoto uma ideia, um tema, compreende? Uma imagem, compreende? E aquilo fica fermentando, vamos dizer, durante muito tempo, compreende? Até que um dia eu retomo e avanço um pouco mais e esqueço e depois volto a retomar até que um dia eu termino, compreende? A arte via da Severina é sem dúvida a sua obra mais conhecida do grande público. Entretanto, ela é a sua preferida? Não. Eu acho que essas coisas, compreende? Eu tenho a impressão que a literatura vive muito na base do mal entendido, compreende? Realmente foi a obra mais conhecida, porque é a obra mais fácil de ser entendida e como também porque foi muito levada no teatro, compreende? É que chegou mais facilmente ao público, compreende? Mas está longe de ser a minha obra mais preferida, compreende? Ao contrário, é uma coisa que eu não gosto mesmo de dizer, que eu não releio mesmo, compreende? Porque se reler, eu tenho vontade de consertar muita coisa e se eu consertasse tudo o que eu gostaria de consertar, compreende? Ele acabaria um poema tão difícil como uma faca solana, de forma que então se eu mexesse alguma vez em Morte e Vida Severina, eu acabaria com a peça, compreende? Quais as consequências em sua obra literária no fato do senhor viver sempre fora do Brasil em diferentes países? Isso é uma das coisas mais engraçadas, compreende? Quer dizer, é saber se o diplomata ganha, quer dizer, se a poesia de um diplomata ganha ou não com o fato dele viver fora do Brasil. Eu tenho a impressão que é uma pergunta dupla, compreende? Quer dizer, ou para outra, a resposta tem que ser dupla. Em primeiro lugar, o diplomata ganha, porque ele vive vivendo fora do Brasil, ele tem uma experiência cultural mais variada, compreende? Eu conheço outras culturas, compreende? De forma que isso o livra muito do provincianismo. E mesmo quando ele volta a falar de sua própria região, de sua própria província, como é o meu caso, compreende? Eu tenho a impressão que eu nunca corri o perigo de falar provincianamente de Pernambuco. Agora, por outro lado, ser diplomata para escrever poesia, a pessoa tem uma grande desvantagem, porque você vive num país estrangeiro e poesia se faz com palavras, compreende? E você, o diplomata, é um cidadão que vive permanentemente falando uma língua que não é sua. E você só pode escrever realmente na sua língua, não é? Quer dizer, na língua que marcou, quer dizer, que marcou, que você falou na infância, na língua que, compreende? Quer dizer, foi as suas experiências, quer dizer, que você usou, tá compreendendo? Quer dizer, ao expressar as suas experiências mais importantes. De forma que o diplomata tem essa vantagem, tem uma vantagem por um lado e uma desvantagem por outra, compreende? Porque a pessoa, depois de viver muito tempo fora do, ou permanentemente fora da sua língua, compreende? Você acaba, não digo esquecendo, né? Também não chega a esse ponto, mas você perde muito das sutilezas, compreende? Você, de fora, você não pode acompanhar a evolução da língua do seu país, compreende? E tudo isso para um escritor é uma coisa muito importante. Quando eu, cada vez que eu volto ao Brasil e vejo os jovens escritores, sobretudo agora os jovens cronistas, é como eu vejo como o português do Brasil é uma linha que está evoluindo, compreende? E, não é porque a gíria é uma coisa que muda, que muda com muita rapidez, compreende? E no meio dessa gíria que muda com tanta rapidez, tem muita coisa que se transforma em língua permanente. E outra coisa, outra parte que desaparece, compreende? E quem está lá fora não pode acompanhar, não pode acompanhar, nem pode viver essa evolução da linguagem, compreende? Que se faz todos os dias e para qual cada pessoa contribui, compreende? O senhor falou das desvantagens, mas talvez como vantagem o fato de sua poesia estar impregnada daquelas paisagens que o senhor percorreu. Bom, isso, compreende? É um acaso, compreende? Quer dizer, necessariamente o fato de ter vivido em países estrangeiros não me levaria a escrever sobre paisagens nem sobre coisas dos países estrangeiros. Compreende? Repare bem que eu vivi em diversos países, mas praticamente eu escrevi somente sobre a Espanha. Isso porque eu encontrei na Espanha, talvez, uma identidade, talvez porque eu tenha vivido mais tempo na Espanha. Eu estive na Espanha em seis postos diferentes, quer dizer, seis vezes diferentes, em três postos diferentes, num total de 13 anos. De forma que a Espanha me marcou muito mais do que a Inglaterra, a Suíça, a França, o Paraguai, compreende? Muito bem. Agora, eu escrevi mais sobre a Espanha, menos porque por ter vivido na Espanha, eu acho que eu nunca escrevi sobre nada, sobre o Paraguai, compreende? Mas, em todo caso, porque a Espanha, eu devo ter encontrado na Espanha qualquer identidade, qualquer coisa em comum, compreende? Com o Nordeste brasileiro, compreende? De onde eu saí, na invéspera, mudei para o Rio, na invéspera de fazer 23 anos, compreende? De forma que eu tenho a impressão que deve haver uma identidade profunda, compreende? Não sei, a Espanha talvez tenha me abalado mais do que os outros, compreende? Não sei se por uma questão de paisagem, por estar culturalmente mais próximo de nós, ou se porque eu fiquei lá mais tempo, né? O senhor é um dos raríssimos poetas brasileiros que encontrou poesia no futebol. O senhor seria um atleta frustrado? Não, eu, desde menino, compreende? Me interessei muito por futebol, porque a minha família lá no Recife era toda do América, fui do América do Recife. E então, naquele tempo, era a época do amadorismo, e os clubes, compreende? Os grandes clubes de Pernambuco, compreende? Não digo que eles pertencessem a umas tantas famílias, mas as famílias, o América, por exemplo, havia, compreende? Era seis ou sete famílias, compreende? Que faziam o América, compreende? De forma que dez meninos, meus primos mais velhos que eu, jogavam no América, e eu assim que comecei a me entender de gente, compreende? Fui jogar no juvenil do América, compreende? De forma que, até os dezesseis anos, eu joguei futebol, quer dizer, joguei futebol mesmo, futebol para valer no campo, compreende? E fui campeão juvenil, não pelo América, pelo Santa Cruz, mas isso já é outra história um pouco complicada, que não vem ao caso, compreende? De forma que eu fui jogador de futebol, compreende? Agora, não digo que eu fui frustrado, não, porque quando eu decidi parar de jogar futebol, compreende? Eu decidi porque achei realmente que não era a minha vocação, compreende? Você veja, por exemplo, um homem que jogou futebol comigo, que ele é dois anos mais novo que eu, ele jogava no esporte, eu jogava no América, o Ademir, não o Ademir Dagui, o outro Ademir pernambucano, Ademir Menezes, Jogava no esporte, do irmão dele também, que jogava Ademir, Ademir, deixou de jogar futebol, e Ademir continuou esse, quer dizer, tinha realmente uma vocação de craque, compreende? Chegou a ser o maior jogador do tempo dele, né? O senhor poderia identificar a intenção de sua poesia? Olha, eu tenho a impressão, se fosse possível definir, compreende, a minha poesia, compreende, eu diria que minha preocupação, compreende, é definir as coisas, compreende? Quer dizer, não vamos dizer descrever, não, porque descrever é uma coisa que dá más ideia de prosa, compreende? Quer dizer, eu diria que seria definir as coisas, eu gostaria, compreende, de meus poemas, em vez de pregar, quer dizer, de serem pregação, de recomendar, de dar conselho, compreende, de qualquer coisa, compreende, que eles apenas dessem a ver, compreende? Eu me considero, compreende, quer dizer, um efeito muito mais visual do que auditivo, de forma que se eu não fosse escritor, o que eu gostaria de ser seria pintor, compreende? Qualquer minha preocupação, muita gente, aliás, acha que eu tenho uma poesia de pintor, eu tenho a impressão que essa impressão vem daí, compreende, quer dizer, porque a minha preocupação, sobretudo, é definir as coisas e dar as coisas, e dar a ver as coisas. Você vê, por exemplo, meus poemas sobre futebol, que espantaram muita gente, compreende, quer dizer, eu não faço ilugio, compreende, de nenhum jogador, apenas eu tento definir, no poema, compreende, a maneira de jogar, compreende, de Ademir Menezes, de Ademir da Guia, compreende, do futebol brasileiro, compreende? Quer dizer, a mesma coisa que eu fiz com futebol é o que eu faço, em geral, quando eu falo de uma coisa, compreende? Quando eu falo de Sevilha, por exemplo, a minha preocupação é que as pessoas fiquem com uma ideia de Sevilha, compreende? Está claro que essa ideia de Sevilha não é uma ideia que todo mundo terá igual, compreende? Que, no fundo, é a minha visão subjetiva de Sevilha. Mas a minha preocupação é ser o menos subjetivo possível e dar a ver as coisas, mostrar as coisas, compreende, descrever as coisas, ou, como eu estava dizendo, descrever não é bem a palavra, eu prefiro dizer, definir as coisas.